Agora que a gente já chegou nessa primeira parte do modelo, uma blocagem onde a gente consegue enxergar aqui uma cabeça humana, está na hora de a gente se preocupar com uma parte técnica, que se a gente não fizer direito a gente pode destruir o nosso modelo. A gente vai falar das lentes. Isso mesmo, lente. Por que a gente tem que falar de lente de câmera na hora que a gente está modelando no computador? Bom, porque toda vez que a gente está modelando alguma coisa dentro do computador, existe uma câmera virtual que está olhando para o nosso modelo. Agora, como que essa câmera está olhando para o nosso modelo? Com que lente que ela está olhando para o nosso modelo? O conceito é bem simples. Pensa que se a câmera virtual estiver com 16mm de lente, a gente vai ver o nosso modelo achatadinho, como nessas fotos aí de baixa milimetragem da lente da câmera. E aí você simplesmente não notou que a câmera está com uma milimetragem baixa e começa a engordar o modelo para ele ficar mais ou menos bom, do jeito que você gostaria de ver. Só que, na verdade, você está deixando o modelo muito esticado, porque é a câmera que está afinando. Então a gente tem que achar uma câmera boa, para que quando a gente comece a modelar, a gente tenha certeza que o modelo e a vida real estejam ali em par. E por que eu falo vida real? Porque uma hora você vai pegar o seu modelo 3D e vai imprimi-lo, né? Você vai adorar ter o bonequinho daquele modelo 3D que você fez. Se você está vendo uma lente distorcida e levar isso para a impressora 3D, a impressora 3D vai trazer para a vida real os pontos exatos milimétricos do seu modelo. Vamos ver, então, na prática, como a milimetragem da lente virtual pode atrapalhar o nosso modelo. Olha só. Eu tenho aqui, então, a escultura da Vênus de Milo que eu fiz. E vamos ver com que lente que eu trabalhei para modelar essa personagem. Eu vou apertar N e depois, em N aqui, vai ter a opção View. E a gente pode dar uma olhadinha aqui que o meu focal length está em 90. Eu trabalhei em 90 milímetros. A câmera virtual tem uma lente de 90 milímetros. Vamos alterar para ver como é que fica nas outras lentes? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 14. Quando eu coloco 14, a gente vai dar um zoom aqui e ver que o rosto ficou esguio, né? Igual aquelas fotografias com lente de 14 milímetros, né? Então o que acontece? Vamos imaginar que eu estou com uma lente assim e eu não sei, eu não percebi. Então eu vou começar a modelar esse personagem e eu falo assim, poxa, está muito fininho. Eu vou engordar um pouco. Aí eu venho aqui com a tecla G, né, que é o meu Move, e começo a puxar aqui, ó. Começo a puxar e começo a puxar esse lado. E aí eu vou mexendo. E aí, beleza. Pô, estou fazendo uma coisa que eu acho que está legal em relação à câmera. Quando eu vou imprimir, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir assim, ó, eu vou colocar em 100 aqui, ó, né? E aí, ó, pronto. Ficou uma milo gordinha, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que primeiro prestar atenção que as melhores lentes para trabalhar são de 85 a 110. Isso vai deixar pouca perspectiva no modelo e está bem em par com o que a gente tem nos nossos olhos. É claro que você precisa dar uma olhadinha naquelas lentes, naquelas fotos que eu mostrei anteriormente. Essa daí, ó. E tenta ver qual que é o que mais te agrada. A maioria das pessoas dizem que o que mais agrada é entre 80 e 110. Entre 80 e 110, o modelo, quando a gente vê na tela, fica muito próximo da impressão 3D. Que é uma coisa meio sem perspectiva. Uma pequena perspectiva para a gente poder girar o modelo, entender direitinho, mas sem deixar ele com algum problema de modelo esguio. Uma outra referência que a gente pode ter são os fotógrafos especializados em retrato. Eles também preferem lentes de 85 a 110 milímetros, dependendo da ocasião e da distância do modelo em relação à câmera. Então, 90 é um meio termo bacana para a gente trabalhar com a nossa lente virtual aqui no 3D. Beleza? Muito bem. Então agora a gente vai para o próximo vídeo para poder continuar o nosso modelo. Se você gostou dessa informação, dá aquele joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber o próximo vídeo e até lá.